Alfa Music Gostar do meu sextape e a tripa com as miúdas do Face Eu fico saturado mas depois aceito Ai como eu adoro o teu jeito, eu to cá no meu pé Que isso é falta de respeito, o sentimento lube e vou acabar nos picos Baby, eu te curto muito, mas se tu quiseres eu ainda estico Eu quero agora, não quero depois Eu, tão ansioso sobre o velho da voz Mas elas querem saber de nós Fica calmo, apreciação, momento a sós Começamos no meu carro e depois acabamos lá na tua cama, maybe A teus meus amigos todos já sabem que qualquer chamada é da minha lady Esse beijo me aleijou, meus lábios já tão precisar de muletas Esse love me ensinou que pra ali no intestino eu tenho brubuletas Pego na caneta, faz pra mim tudo que eu tenho encravado na cabeça e também no peito Armado em play, eu não sei como é que eu fui acabar apaixonado desse jeito Quero tá contigo hoje E eu que não é, eu vou querer ficar contigo pra poder ouvir a tua voz Quero tá contigo hoje Quero tá contigo hoje Olha só meu pro mundo, eu sinto na pele Dama contigo a minha cabeça abana Agora vou ser bem sincero Derte por perto eu quero Quando nos conhecemos notei que a felicidade Tem cara e cheiro Agarra minha mão e não largues Só comigo é que irás te sentir protegida Bem como tu é de valorizar Porque eu tava cansado de miúdas fingidas Essas tuas doces palavras bem no meu ouvido Digo que não te amo tu convencida E estás duvido Vamos girar on the low Eu já não gosto de muito alarido Considera-te surtuda comigo Porque eu nunca fui tão querido Tá contigo hoje Eu quero tá contigo hoje Eu quero tá contigo hoje Eu quero tá contigo hoje